Olha minha gente, essa brincadeira é uma gicana que eu estou fazendo com a Mabeli hoje que eu quero pagar a queda que eu levei né, eu quero aproveitar a Mabeli hoje hoje a brincadeira é no corte do pau a brincadeira é pedra, papel, tesoura a brincadeira é papel, tesoura, pedra né pedra, pedra, papel e tesoura, quem ganhar vai encerrar o do outro até o outro cair na boa a jogada é, já estou na posição certa vai mãe, eu estou ficando nervosa vai mãe, vai, me segura o senhor vai ver vai mais para frente, vai voltar a se falar o mãe, a senhora, eu tenho que torcer por mim, que a senhora é a mãe eu já escuto do outro também pronto, agora aqui é papel, segura moleque segura moleque o marido pega daqui para ver se Mabeli... o pedra né, as ruas de Mabeli que vai ser grandes né o senhor está aqui o senhor está aí como é o nome? pedra, papel, tesoura eu posso sair assim, assim e o que vai ir? assim, assim e assim assim, assim e assim né bora dá dez serrada dez é muito, mas esse bicho é verde cinco, cinco, cinco serradinhas e o meu é mais fino minha gente o nosso é o mais pesado, segura tudo bora vamos lá segura bora agora é o mais oxe, já me roubou bora pode estar igual bora bora um dois 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 agora só ele que vai vai acabar já três Mabeli quatro tem pode meter a mão aí sim caramba 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 . . . . . Olha esse, olha o caixão. Calma então. Calma então. Calma então. Aí ele só deu um toque. Não sei se não, não sei se não. É, é, é. Não sei se não. Essa coisa tá bem. Não sei se não, tá agora. Não sei se não, tá agora. Tá perdido. De novo, tá pegadinho. Tá dizendo, agora caiu o bicho ali, cara. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. A casa do Serrota agora. Achei um pau. Não, não. Não chegou a serrar, esse pai é muito fraco. Oxe. Achei. Achei. Olha. Seu fúlporsiça. Achei um pau pra abelha. A abelha, a abelha. Mabel e a abelha, se cidadinha. Já também. Já tava abelhaando. Não chegou bem assim, homem. Ó. Os dão taí, olha. Mecanteco vem aí. Mוצo feio, já quebrou e cá também. Foi muito arrependido. Não deu a gente brincar mais? quem sabe a outra para fora tem mais dicas chegando ali nessa putada faz uma madeira mais brossa né pai uma madeira mais firme né porque essa é raca essa é fraca né mas foi resenha né não foi a brincadeira né filho a brincadeira com essa filhota que ela topa tudo tudo que eu peço ela faz sempre está junto aqui nós de hoje né Mabinho e a gente está aqui falta ainda agradecer a vocês que vem de longe está aí meu amigo César mais de uma vez a gente faz parte da nossa família a Maria que está aí no câmera e aí mostrando a gente aqui né Mabinho a gente tem uma olhada você tem coragem de subir aqui para eu dar só duas aqui também só duas só duas só duas vai 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 O pior é errado porque assim, era um pau muito fraco, não era pai No instante eu serrei e ele quebrou, não foi nem a serrada que ele torou O pau que foi fraco, agora o pai continuou um pouquinho Agora eu disse, vou ganhar na toalhinha agora, agora no papel tesoura Peda papel tesoura Peda papel tesoura Vocês vão sair, vocês dois já Vem pra cá Meus amores, tá chegando ali meus amores Bora Quem ganhar, quem perder, é como meu colega faria É, como meu colega faria Ó minha gente, eu to bem viu, porque o pé só ficou, tudo ficou bem Eu quero saber, porque deu impressão no vídeo que você meteu a cabeça, não meti Não, ali não tem não que cair junto Eu caí e foi com o parinho Eu segurei Sim, vamos lá Peda, né Pedra, papel e tesoura Bora, um, dois, três e já Aí eu ganhei É daquela tesoura É daquela tesoura É daquela tesoura Bora Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai É daquela tesoura Agora aí, toma de farinha na boca Ai, vai, vai Ai, vai, vai Vai, vai Vai, vai E, vai E, vai Ganhou, e você Vai Não, ela come Hum Hum, gostosa É ouviu Oi Edson, é o chão? Hoje não dá senão Oh, 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 tá bom Perdeu, não, perdi A primeira Acho que acabou Vou pegar aqui Dá aí, Bruno Pratinho Vou pegar água Pega água Pega um pouquinho de água Vai, Vinha, leva a água Cai no tubo A água Já ficou Não é, não é, tá bom Já volto com o prato Vale, vinha Cadê? Tá, aguenta Vem bebeu É, bebeu Tome ánimo E vai ficar na mão. Tô ligado. E aí, eu fiz a papa, adorei. Qual é a papa? A água é melhor, pai. Eu gosto de usar a água. Eu gosto. Eu gosto de usar a água. Como é que tá pra cá? Dois a dois, né? Eu ganhei, ó. Dois a dois. Ah, pera como é? Mas eu tô lá, eu vou parar. Tá igual chato, já. Papé, da papel, dois. Agora? Não aprendeu ele, não. Eu tô aprendindo. Eu ganhei mais um. Isso já veio. Ele até cinco, já veio. Olha. Olha, imagina. Tá bom, né? Não aguento mais nada. Tá tudo talado aqui por dentro. A brincadeira foi essa, só pra encerrar a brincadeira da gente, do Serra de Pau, Ferrapau, que foi ela que fizemos essa aventura. E agradecer o pessoal que tá aqui com a gente, né? Né, mano? O menino aqui, só ali também. Tudo. Brincando e comendo um negocinho, né, Rola? É, isso é, é bom, né? É de lê, né? E aí, Mabel. Eu acho que ele tá lá, né? Sim. A gente brinca, né, a gente gosta de resenhar, né, a gente inventa umas coisas pra gente mangar de um do outro. A gente sempre tá minha parceria de Mabel, que tá aí nas nossas aventuras, é na pescaria, é nos cove, é nos... Pega de traíra, né? E nos desafios. E nos desafios. Ela quem sempre tá, mas eu, brincando. Os outros é meio gente brigadora, né? Não aguenta o rojo é o meu, não. Só que o rojo é o meu, não. Cadê o outro? O outro já tá pra lá. Saiu. A gente disse que já tava em órbita. Mas fica com Deus. Valeu, Mabel. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser.